Não adianta nada vender barato se não tem qualidade, né? Agora, esse lugar aqui, primeira vez que eu venho, aliás, é uma loja que tá aí no mercado há pouquíssimo tempo vendendo pro varejo, mas há quanto tempo vocês já estavam vendendo pra lojas grandes, atacado? Sete anos. Sete anos. Sete anos. Você vai encontrar aqui qualidade, é roupa feminina e você vai gostar, porque é tudo, a costura é perfeita, você vai encontrar tecidos bons, tecido importado, como essa calça aqui, por exemplo, é uma lãzinha importada, né? Técnica importada. Vai sair por quanto, Renata? Sete e cinquenta. Sete e cinquenta tem várias cores, tem xadrez pra você escolher, calça com elástico na cintura. Aqui é o mesmo preço, sete e cinquenta, blusa de malha canelada, que é gostosa pra você jogar embaixo de blazer, embaixo de uma malha de lã, sete e cinquenta também tem várias cores diferentes, aqui também a saia com elástico na cintura, de lãzinha importada, com uma fenda ali, sete e cinquenta tem várias cores de xadrez pra você escolher. Bagatela, gente, inclusive eles me contaram aqui, secretamente, que eles fizeram até um acerto com o pessoal, com os fabricantes do tecido, é por isso que dá até pra vender mais barato pra você ainda. Já viu, né? Vamos lá mostrar. Aqui eu tenho uma malha de lã acrílica, com gola alta, também pra jogar embaixo de blazer, com esse friozinho, deixar o corpo bem quentinho. Quanto essa? Onze. Onze reais, fechado, o preço tá muito bom, você pode pesquisar por aí, você vai gostar. Aqui, calça de burgurão, só o preço da calça de burgurão, você não vai pagar nem o tecido todo. E tem mais botãozinho, e tem correntinha, e cinto, onze reais. Qualquer uma dessas calças, você pode escolher, o preço tá excelente. Aqui, olha só que bagatela, quatro e cinquenta você encontra saia de crepe, expensa de linhão, calça em crepe, por quatro e cinquenta, dá pra acreditar, e saia pariô também. Eles fizeram aqui uma mágica pra vender pra você até o próximo sábado. Nesse final de semana, eles vão estar abertos, inclusive no domingo, das nove até? Às dezoito. Às dezoito horas, a simpatia do pessoal, você vai gostar. Eu tenho certeza, você vai apreciar a loja inteira. Promoção até o próximo sábado, na América Brasiliense, número? Dois mil e vinte e seis. Telefone? Telefone? Telefone cinco dois dois quatro oito oito três. Marca aí o nome, Titarelli.